Música Agenda de Polícia Trânsito, Baco Motorista, Microlete, Gero 1, Tamba Contra, Lirezime e Tabaco, Oanhira, Conducela, Careta. Caso não aconteça, é sexta-feira, mais ou menos, estou com o Alu Liu e a área Mercado Lama. Acontecemento, Tamba Motorista, Microlete, Gero 1, Fuma, Cigarro, Rude, Conduz, Careta. Hoje, Agenda de Polícia Trânsito, Sira, Nbe, Macalau, Rela Serviço, Hacbê, Siga, Motorista, Rude, Colia, Nbe, Motorista, Tenta, Soro, Agenda de Polícia, Ruma, Nbe, Lá, Aceita, Não raneja na agente de polícia em Limã e a Careta, Nbe, Oda, Matan, Nbe, Resulta, Bogo. Relaciona a questão, né? Comandante de trânsito município dele, defende a agente de polícia em atuação e a terreno, Tamba situação e a terreno obriga a Dune Polícia, Ato, Usa, Força, Rude, Atua. A bilhão heute desmessor, uma vez na escola, a comunidade de honestidade, A gente Burnila, faz parte da Universidade, Esquim Room dos Estados Unidos, Se precisava da doença e o memberlles das forças, os focada fazê-os. Também a gente pensa que o pode usar um envolvimento para o governo, A gentejen a Bolivar, prog watersí-as-sa, o carro tem um 18 milionário, como a personagem está o direito de trânsito. Como é? A gente tem um at~!! o que vocês acham com os atos de atos de segurança da UFSS. O membros de terreno é contra a ONU e o Código Penal do Timor-Leste. O artigo 243, não é? 244. O artigo 243 é a obstrução da autoridade pública. 243 e a folha 244 pode levar a desobediência, cidadão viola a lei e tem a autoridade de segurança a serra, mas vem lá obedecer, quer dizer que é desobediência, então não há actos não é contra a lei do artigo rural, está pregando o artigo rural, está em SSI, eu keyotei o press by, que eu vou responder um pouco, verás si, interpretando tuas razões e tuas e a lei, nenhum processo ia�서 obrigattei homem, nenhum processo e tenta ser fac italan. Acontecemento-NEBE envolve as ente-polícia-russi-trânsito município dílорд, conselho do E a rede social, a moça crítica, macaz, o seu público, a sua atuação polícia. Enquanto o motorista, a carreta microleta 01 devemos envolver o acontecimento da ONU e a sala de detenção polícia, onde cumpre horas de turno do resíduo em rua, o Moloch submete para o Ministério Público. Justiniano Nano, Ziamen